Hey, aqui é o Tails, falando diretamente com vocês da Nintendo Pokémon Station Companhia Galera, eu encontrei aqui... Desculpa por essa introdução cringe e tudo mais Eu encontrei aqui, nada mais nada menos do que o melhor lugar desse jogo Aqui é literalmente onde começou tudo, é onde eles trabalham E esse daqui é o melhor carinha de todos eles, porque ele é o artista Sim, eu sou o artista gráfico daqui, eu fui eu que fiz o seu design, sabe? Nada mais justo do que você vestir essa coisa pra um artista Eu sou o programador Ah, bem-vindo, treinador Pokémon Você provavelmente não sabe o que eu estou falando, mas volte aqui quando eu conseguir o título Quer dizer, quando eu conseguir o jogo, né? Provavelmente é isso que ela quis dizer Eu sou o diretor do jogo, estou muito feliz que esteja jogando esse jogo Boa sorte, completando, eu sou Pokédex Se você colecionar todos os pokémons, fale comigo Eu escrevo a história Hey, me diga Você acha que a Erika é fofa? Eu gosto da Miss também Oh, a Sabrina, eu gosto dela também Cara, eu sei lá Só de ver esse lugar, ver que... Aqui tem um pôster do Pikachu, que fofinho Bom, só de ver esse lugar, ver os suítes aí na mesa, os computadores Eu não sei, me dá uma sensação muito boa Principalmente pra quem sonha em trabalhar numa companhia fazendo jogos, sabe? Bom, eu não sei se sou só eu, mas... Uh, três healthy candies, nada mal Parece que tem mais coisa pra lá, então eu vou ter que usar um pouco da minha magia pra... Uh, ok, consegui Nossa, foi mais rápido do que eu pensava, mas... Beleza, deixa eu ver o que tem aqui desse lado Tem uma porta, e isso deve nos levar para... Uh, é o cara que escreve a história Parece que ele teleportou também E um TM, Play Rolf Eu não sei o que faz, mas... Eu vou ficar com ele Como pode ver, pelas minhas notas aqui no quadro Não há nada que eu não saiba Eu sei de tudo desse mundo, dentro desse suíte Então, conecte com seus amigos e troque pokémons Uh, valeu, cara Tudo bem, eu só queria mostrar isso pra vocês Eu achei super legal esse mini easter egg que eles colocaram Deve ser exatamente assim O design, o layout da sala de programação deles Com tudo mais É claro que deve ser bem maior Deve ter bem mais cabines Mas eu imagino que seja alguma coisa assim Então... Eu sei lá, eu achei super legal Não sei vocês e... Bom, chega de bate-papo Conversa afiada Talvez Vamos voltar para a história Que é onde estamos tentando focar Aqui Eu estou pulando bastante batalhas Porque eu sei Que... Me ver batalhando contra NPCs Não é a coisa mais legal do mundo Então, por que não explorarmos o mundo De Pokémon Let's Go Que parece ser muito mais interessante Do que as minhas batalhas E olá, seja bem-vindo A Catedral Central De Shopping Uh, essa aqui é a foto da líder de ginásio desse lugar Que legal Tá legal Aqui deve ser o shopping É... Me lembra muito o Sogo Plaza É... Porque tem vários andares E vende tudo taco Mas... Esse cara nos vende poções Nada demais É o mesmo que vende em qualquer Poké... Poké Center Então... Eu não quero nada com você Mas eu quero vender algumas coisas Eu tenho bastante coisa aqui pra vender E eu quero realmente sair desse prédio rico ou pobre Ou seja Eu vou sair Na vantagem de qualquer jeito Seja... Vendendo muita coisa Ou comprando muita coisa Vocês tem que entender isso Se vocês forem pra algum lugar Seja para ou ganhar muito dinheiro Ou gastar muito dinheiro E como muito... Algum lugar eu digo uma loja Sabe? Em qualquer jogo Não na vida real Você dificilmente vai conseguir vender alguma coisa na vida real Indo pra uma loja É só em jogos que isso funciona E quanto a você, meu amigo O que que você vende? TMs? Uh! Você realmente vende TMs? Lol! Iron Tail... Nossa! Você vende TMs por um preço absurdo, cara! Hyper Beam por 100 mil? Não, muito obrigado Ah... Tem mais andares por aqui no Sogo, então Acho que não custa nada ver o que tem ali em cima, né? É... Tem mais coisa... Uh! Tem dois crianças jogando no Switch Que legal! São gemes aí no Po... Uou! Isso daqui é... É tipo a GameStop do... Pokémon Quest! Que legal! É o posto do Pokémon Quest Isso daqui parece muito com a loja que eu vi em vídeos Abrindo pra... Pra estréia de Pokémon Let's Go Cara, que legal! Tem o Nintendo Switch A gente está jogando um RPG agora, mas... Eu não tenho tempo pra isso, né? Cara, eles literalmente usaram essa cidade pra... Pra zoar o máximo que podiam Um jogo de esporte? Eu acho que meu pai gostaria disso Sério, que demais, cara! Eu tô adorando esse lugar O que você me vende? Ahn... Uh! Você não me vende? Você me dá um helping hand? Nada mal, obrigado, cara É... Então acho que eu posso seguir aqui Eu tô tipo... Eu tô literalmente como eu tava no Sogo Plaza Subindo de andar e andar Até encontrar qualquer coisa relacionada a Yokai Watch E adivinha? Eu não achei! Eu fiquei muito triste com isso Porque eu fui literalmente pra isso E eu não encontrei nada Eu fui com bastante dinheiro Que não era meu Também não era roubado Era do meu pai Mas, enfim Aqui tem Fire Stones E outras Stones Legal Eu vou comprar bastante aqui Assim que eu for milionário E... E poder evoluir os meus pokémons Mas... Uh! Oh! Seis chances! Não me diz que... Meu Deus! Essa... Era esse lugar que eu queria encontrar O tempo inteiro Eu posso finalmente colocar óculos no Pikachu Ok Respira Tails Eu vim aqui para ou ganhar muito dinheiro Ou gastar muito dinheiro E eu vou gastar Eu vou gastar Todo o dinheiro do mundo Aqui nesse lugar Com esse Black Family Glasses Muito obrigado, senhora Hahaha Eu não acredito Cara, eu vou poder finalmente Colocar um óculos no Pikachu Eu vou colocar assim que eu saio daqui Mas... Nah Esse daqui é um no-go Eu não quero colocar flores nele Um chapéu pode ser interessante Mas... Por que que o do Eevee Tinha que ser tão mais legal Do que o do Pikachu? Eu queria colocar uma coroa no Pikachu E esses do Diglett Então são os melhores Enfim Vamos colocar alguma coisa aqui no Pikachu Não... Não... Não tem por que eu perder mais tempo aqui Sem ter o meu Pikachu Com óculos Isso vai ser a coisa... Meu Deus! Ele tá tão fofo Deixa eu ver ele mais de perto Por favor Ah... Aqui Pikachu, Pikachu, Pikachu Ah... Meu Deus! O Pikachu... Ok Como se já não bastasse Cringe demais por hoje Eu juro pra vocês Que essa reação É legítima, cara O Pikachu tá realmente Muito fofo Com esse topete Com óculos Só falta Um... Um termo e gravata Pra ficar perfeito Ah... O Pikachu parece curioso Com essa maquininha aí Se eu... Quero comprar um drink Ah... Honestamente Eu não queria mais Já que o Pikachu pediu Quem sou eu Pra recusar? Tá feliz, meu amigão? O Pikachu parece feliz Que você comprou água fresca Pra ele Legal! Então Significa que Eu sou um bom mestre Eu tô com tanta sede Não... Não... Não peça duas vezes, garota Toma aqui uma aguinha Eu vou... Se acostuma com isso, tá? Eu não vou te dar nada Tão caro A água é o máximo Que eu posso comprar pra você Porque eu disse que Eu viria pra cá Pra comprar coisas Pra mim E de novo Eu não comprei nada Pra mim Só pro Pikachu E pra você Mas de novo Pelo menos eu ganho Light screen De novo É... O Pikachu é O meu melhor amiguinho Aqui, então Se eu comprei alguma coisa Pra ele Eu comprei algo Pra mim também A minha irmã É uma treinadora Mas... Ela é muito egoísta É isso que você disse É isso que você disse Ah, tá É Ele fica louco Com o egoísmo dela Ahm... Você vai me dar alguma coisa? Não, não Obrigado Então... Vamos dar fora daqui Parece que eu... Mais uma vez Não encontrei nada pra mim Nenhuma roupa pra mim Só um óculos pro Pikachu De novo Eu não estou reclamando É super, super fofo Ah, pera Não, não Eu queria sair daqui Eu achei que o Kit Era pra... Sair Enfim Primeiro andar Aí estamos nós Cara, isso tá me lembrando Tanto a minha última viagem Que eu fiz Literalmente três dias atrás Mas... Eu acho que tudo agora Vai me lembrar uma viagem Mas é por causa do elevador Tive muitas experiências Com elevador Não muito boas Mas... É O papo de que eu fiquei preso No elevador E esperei horas Por um pra chegar Mas... Enfim Ainda tem muito o que explorar Nessa cidade E eu realmente Tô feliz Perdendo tempo aqui Explorando O que for desinteressante Eu não vou mostrar pra vocês Mas de novo Se vocês estão vendo isso É porque eu achei interessante E o que seria mais interessante Do que trazer vocês Para o ginásio Da Erika É Erika o nome dela? Eu acho que é, né? É Erika Exatamente Esse ginásio promete muito Eu vou admitir Eu já entrei nele antes Em off Então vocês não vão ver Toda a visão do ginásio antes Mas... Essa garota aqui Vai nos pedir Um pokémon fofo Ela quer ver um pokémon fofo E é exatamente por isso Que eu trouxe aqui O meu Pikachu com óculos Então... Você não desistiu De virar um ginásio de Celeron? Me mostre Pokémon fofo Toma aqui meu Pikachu Minha amiga Isso soa muito estranha Mas... É super fofo Eu posso... Eu posso fazer carinho nele? Por favor É claro Oh, oh... Parece tão bom Eu quero... Balançar minha cara nele Ai, ele tem um cheiro tão bom também Eu amei Isso... Eu não vou lhe falar nada Eu não quero... Trazer nenhum duplo sentido a isso Porque, bom... Eu ainda tenho esperança de um dia ser patrocinado pela Nintendo Ou pela Game Freak... Eu não sei, qualquer coisa assim seria super legal Ouviu Nintendo Mas bem... Ali está a Erika Ela é o nosso alvo aqui Mas antes... Eu acho que eu deveria focar em... Abrir caminho e enfrentar algumas treinadoras Porque não... Eu vou tentar pular... Pelo menos todas elas Ou... A grande maioria E ir direto pra Erika Porque eu sei que... Vocês já estão de saco cheio De fazer isso De lutar contra outros treinadores Então vamos só lutar contra ela Se tudo der certo Eu pulo direto pra Erika Que vai ser a batalha principal E a mais legal com certeza Um Odes Como eu disse... A Erika vai ser a única batalha legal Essa mina realmente está querendo lutar contra a gente Usando um Odes Apenas um Odes Eu nem vou... Perder muito o meu tempo Oh, ele esquivou Ok... Eu retiro o que eu disse Talvez você seja um pouquinho chato assim Ahm... Eu espero poder derrotar ela no... Uh... Nossa, nice Eu não fiquei envenenado Graças ao meu poder dos deuses E o Sondra agora Será que dá um dano... Bacana no Odes Eu acho que sim Mas não Não foi o suficiente pra derrotar ele Ahm... Deu drain Eu vou ter que usar um Zip Zap Sério Eu não sei Calma Tá legal É melhor eu não arriscar mais Eu não quero arriscar o Pikachu ser envenenado Isso acabaria totalmente com... A graça Porque eu ia... Tem que... Tem que curar ele num Pokéstop e tudo mais Pokécenter E eu não quero fazer isso Então... É o seu fim, garota Ninguém mandou trazer um Pokémon... Nível 28 Um Odes nível 28 pra mim E agora sim Bom... Vamos até a Erika Sem mais nem menos Senhoras e senhores Aqui está... A líder do ginásio de Seleraradom Erika Olá O clima está durável Não está... É tão... Satisfatório Ah... Você dormiu? Ei! Acorda aí, ô! Ah... Céus Eu devo ter apagado Qual é dela? Bem-vindo Meu nome é Erika Eu sou a líder do ginásio da cidade de Seleron E... Eu sou uma estudante da arte da floricultura Os meus Pokémons são todos do tipo planta E eu não me importo de passar essa informação crucial para quem eu vou enfrentar em alguns segundos Ah... Eu sinto muito Talvez você queira me desafiar Muito bem, então Eu não devo perder Ok... É o que eu quero ver Você parece forte Mas de novo Você acabou de dizer que todos os seus Pokémons são tipo planta Tipo planta O que significa Que vai ser um banquete para o meu Charizard Que eu coloquei já em primeiro lugar Só por precaução Eu sabia que eu ia precisar dele aqui nessa batalha Vamos usar de cara o Ember E talvez Com sete níveis de diferença Nossa, eu já dei hit kill Perfeito Espero que isso continue assim E assim eu estarei dando uma surra Na líder do ginásio Que eu considero a mais forte de todas Mas... De novo Ela pode ser completamente fraca aqui Porque eu estou usando o Charizard Contra Pokémon tipo planta E o fato dela só ter Pokémon tipo planta Facilita muito mais as coisas Então o Pikachu Apenas observe Enquanto o Charizard Faz um estrago Cara, já foram dois Seguidos Só com um Ember E olha que o Ember Nem é tão forte assim Mas... O Pikachu foi para o nível 43 Nada mal Ela vai agora usar Um Pokémon que eu acho Que eu não vou conseguir dar hit kill O cara E ainda mais porque ele tem um nível a mais Eu com certeza não vou dar hit kill nele Mas... Pelo menos eu vou dar muito dano Não... Shit Não foi muito dano Bom, de qualquer forma Oh... Wait, what? O que que isso faz? Wait Ah tá Ok, estamos bem Estamos bem Não deu quase nada de dano Vamos usar mais uma vez o Ember Não tem porque não usarmos E isso deve ser o suficiente Adeus meu amigo E adeus Erika Sinto muito por isso Eu considero você uma ótima líder de ginásio Uma líder de ginásio muito fofa Mas... Você deve ser derrotada Sinto muito Eu devo considerar você essa insígnia de arco-íris É Bom trabalho amigão Embora contra a batalha dela você só tenha visto Nós seguimos uma grande jornada Pra chegar até aqui, sabe? Tipo, Pikachu foi o meu as na manga Até chegar na Erika Eu quis batalhar contra todos aqui do ginásio Pra conseguir experiência E eu só usei Pikachu pra isso Foi super fácil Mesmo eles usando muitos Pokémon tipo planta Foi super fácil Eu dava hit kill com o zip zap Enfim Muito obrigado pela batalha Erika Foi super divertido E eu adoro você Pikachu parece que você gostou bastante também É, muito obrigado amigão E bom pessoal Como de costume Eu vou terminar esse episódio por aqui Após derrotar mais uma líder de ginásio Falta só mais um E então eu vou estar completamente satisfeito Pra fazermos várias coisas extras aqui em Pokémon Let's Go Espero que vocês tenham gostado desse episódio de Pokémon Let's Go Pikachu O Pikachu com certeza adorou seus óculos novos E é isso Vejo vocês no próximo Onde estaremos seguindo a nossa aventura Atrás da equipe Rocket Até mais Tchau 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 Tchau